Boa noite. Depois de três rodadas de negociações e 11 dias em estado de greve, acabou o impasse. Os rodoviários de Salvador aceitaram o aumento de 5% e decidiram suspender a greve que estava marcada para amanhã. Uma esmeralda com mais de um metro de altura foi encontrada na região norte do estado. É o assunto do próximo bloco. E quatro novas estações do metrô de Salvador começam a funcionar amanhã. E agora a gente vai ver o trânsito ao vivo aqui, a Avenida Paralela. Repare como do lado direito da sua tela, no sentido Lauro de Freitas, no sentido aeroporto, está bastante carregado o trânsito por aí. Um pouquinho mais tranquilo no sentido centro. Informações do trânsito ao vivo para você. Vamos agora para outro ponto da capital. Para você que está saindo de casa, tem o Cabula com pista molhada. Sinal que choveu agora há pouco. Daqui a pouquinho, a Cássia Líria traz a previsão do tempo. Segundo a Transalvador, foram registrados hoje cinco acidentes com seis pessoas feridas na capital. BATV volta já já. Já começam a operar a partir de amanhã as quatro novas estações da linha 2 do metrô de Salvador. Pernambuéis, Imbuí, Cabe e Pituassu. Então vamos conversar com o repórter Dalton Soares, que tem os detalhes para a gente. Boa noite, Dalton. Boa noite, Dalton. O dono da esmeralda gigante já está em contato com especialistas para que eles avaliem o valor da pedra. A primeira pedra encontrada na região, que é a maior do mundo, a esmeralda Bahia, pesava 20 quilos a mais e foi avaliada em mais de um bilhão de reais. Depois do intervalo, tem o futebol com os detalhes das derrotas de Bahia e Vitória na Série A. Bahia perdeu para o Vasco fora de casa e caiu na tabela. E o Vitória completou o segundo jogo sem marcar gols no Brasileirão. O BATV volta já já. A justiça determinou que o projeto Revitalizar, sancionado pelo prefeito Assemineto na semana passada, volte para a Câmara de Vereadores. A decisão da desembargadora Regina Helena Reis atende a um pedido de vereadores de oposição. Eles alegam que o texto não passou em uma das cinco comissões previstas e tinha que ser discutido duas vezes em plenário e não uma só. O presidente da Câmara, Léo Prats, negou as irregularidades e disse que a passagem do projeto pela Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente não é obrigatória e que a tramitação obedeceu ao regimento da Casa. Ele disse que vai entrar com recurso para garantir uma nova votação em caráter de urgência caso a sanção do projeto seja anulada. O projeto Revitalizar é da Prefeitura e prevê a redução de impostos para que empresários e donos de imóveis invistam na reforma de casarões do Centro Antigo de Salvador. Há seis anos, milhares de baianos celebraram aqui em Salvador a beatificação de Irmã Dulce pelo Papa Bento XVI. A comprovação de um milagre em Sergipe deu ao anjo bom da Bahia o título de bem-aventurada Dulce dos Pobres. O BATV de hoje fica por aqui. Outras notícias da capital do interior do estado você confere amanhã cedo no Jornal da Manhã. Para você uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho